O ano letivo começou, os professores já trabalham em sala de aula em ritmo acelerado. Nessa escola, os livros didáticos já começaram a ser distribuídos. A maioria deles são livros que foram devolvidos pelos próprios alunos no final do ano letivo de 2012. De acordo com o diretor do colégio, existe um controle do material para que não falte. As aulas foram distribuídas ainda em dezembro para os professores. Então nós começamos o primeiro dia letivo com todos os professores na escola. Então foi bastante tranquilo esse início de ano letivo. Quantos alunos tem matriculado hoje, professor? Aproximadamente 1.200. Mas ainda estão chegando novos alunos, novas matrículas. Então isso vai ser ampliado um pouco. Para o diretor, muita coisa tem mudado quanto à conservação dos livros didáticos. Os alunos estão mais conscientes e cuidam do livro para que ele possa ser usado por outro aluno. Melhorou bastante nos últimos anos. Eu acho que há vários anos que os alunos recebem o livro didático e a escola trabalha com essa questão. Quer dizer, conscientizando o aluno da importância de conservá-los. E nós temos tido um bom resultado. Ou seja, os livros estão realmente aguentando os três anos que eles devem aguentar. Então está sendo bastante interessante nesse sentido. Alguns cuidam mais, outros cuidam menos, mas de um modo geral os livros estão tendo uma conservação boa a ponto de aguentar os três anos que eles devem aguentar. Então, de fato, melhorou muito nos últimos anos. Tem melhorado a cada ano a conservação dos livros. Mas para que não falte livro no início das aulas, o Núcleo Regional de Educação possui uma reserva técnica para ser destinados às escolas que evituaram mais matrículas. Existe uma reserva técnica. Dentro dessa reserva técnica, há uma possibilidade que existam esses livros didáticos. Se não houver, pedimos via CED. Se não, o que acontece? CED também já vai fazer toda uma procura, uma busca desses livros didáticos. Se não, remanejamento entre NREs. Isso é muito comum e a gente sempre consegue. Para a coordenadora da Educação Básica do Núcleo Regional de Educação, o importante mesmo é o cuidado com o livro durante todo o ano letivo. Esse cuidado com o livro, com a conservação, ele precisa ser conscientizado já na família também. Desde a hora que a criança pega o livro, né? Incentivá-los a conservar, colocar uma capa, cuidar em casa, onde guarda. O estado dele de conservação é muito importante para que ele possa ser reutilizado. O estado do Núcleo Regional de Educação Básica do Núcleo Regional de Educação Básica.